Eu tava agora na Colômbia, fui visitar minha filha, né, voltei essa madrugada e tal, por isso que eu tô com a voz meia zoada, que cara, sai de lá, frio, calor e tal, não sei o que, esculhambei. É, tava lá na Colômbia e recebi uma carta, uma carta não, um contato da assessoria do deputado Celso Russomano. Puta, mano, polícia do consumidor, que que é isso? Aí, e de um caso que eu sei, eu não vou falar todos os detalhes, mas resumidamente, o camarada foi lá, fez a calibração, tá? Andou, sei lá, três, quatro dias, sei lá, X, num carro que até é bem normal da gente, da gente, ô rapaz, mas isso aqui é muita tecnologia pra mim, rapaz. Indução. Olha, wireless, wireless, motherfuckers. Isso aqui é só na Blue que a gente tem esses negócios aqui mesmo, viu bicho? E aí, o cara pegou e estragou, o carro tava estranho, aí ele foi lá e a mesma coisa, engasgou aqui e tal, caramba, aí o que que ele fez? Fala, eu dei uma acelerada pra ver se limpava, se dava uma limpada. Aí, deu mais ruim ainda, né, o que era um grupo propulsor, não era um grupo propulsor, porque é outra montadora, mas vamos botar que seja, virou ali algum tipo de problema de hardware. Beleza, hardware tipo catastrófico. Daí, ah, o que que acontece? Leva lá na oficina do fulano, ele vai ver o que que aconteceu. Chegou lá na oficina, até teve o diagnóstico, nem sabia na época quando eu via mensagem lá, né? E aí, diagnóstico, mesma coisa do Mini e da Flávia, não é um Mini, tá? É porque daí o pessoal fica falando lá e tal, enfim, não é pra usar esse caso em específico, mas esse caso repete-se. É o segundo caso no ano que a gente tem problema, de todos os carros que a gente faz, a gente pôr, 4, 6 carros todos os dias, é carro pra caralho. Carro pra caralho. Pra dar 2 no ano? Não, a amostra vem baixo. Bem, bem, bem pouco. Daí, deu pau no bico. Bico. Beleza. Faltou combustível, já sabe. Bico tava obstruído, não tava alimentando. Isso, não tem jeito. A sonda lambda, ela lê a média dos 4 cilindros, tem 3 cilindros com excesso, um com falta, a mistura tá linda. E acabou. Como o carro original rodava com zero nada de pressão, não chegava numa temperatura catastrófica. Como o cara pegou, como eu aumentei a pressão de trabalho do turbo, beleza. Mistura tava ok, tava, a média dos cilindros é ok, pau no gato. Deve ter derretido alguma coisa lá dentro. Nem sei. Aí, agora eu falei, cara, em todos os podcasts, e o pessoal que tá ouvindo aqui pode falar, em todos os podcasts, em todos os vídeos, em todos os lugares que a gente, que eu falo sobre isso, é, você é advogado ainda por cima, então você tem algum conhecimento jurídico acerca do caso, a gente tem que entender que preparação é algo que você viola a originalidade de um veículo. Fim. Você mexeu, não existe garantia. Você mexeu e acabou. Pode ser o simples, pode ser o custom, pode ser o estágio 20. É isso aí, bonito. É a mesma coisa, é uma preparação, você tá saindo fora do estándar. Quanto dinheiro a fábrica ganhou em cima de quem comprou esse carro zero quilômetro? Um caminhão, não é? Eles te oferecem uma garantia. Sim, que tá precificada no valor do carro. Que tá precificada no valor do carro. Venceu aquele período, nem a fábrica que ganhou um caminhão vai te dar garantia. Quem dirá o coitado magrelo do ACF, que cobrou mil, mil reais, dois pontos. Vamos lá, o que eu acho, se é uma dica que eu posso dar pra todo preparador como advogado. Código de Defesa do Consumidor, ele não fala, tem uma questão assim, que ele é altamente protetivo ao consumidor. Sim. Certo? Mas, ele tem um dispositivo lá, que fala, ostensivamente, que na realidade, você tem que ser claro e ostensivo com relação aos riscos que aquele produto ou serviço sujeita ao consumidor. Sim, sim, sim. Então, tipo assim, a partir do momento, eu concordo, seria objetivo, seria claro falar isso, entendeu? Sim. Tipo, você vai mexer com a originalidade do carro e tem um fator que, assim, o carro era zero? Ou o carro já tinha uma certa ideia? Não, exato, o carro é usado, o carro não tem nenhuma garantia de fábrica, então... A leitura que você tem que fazer é assim, cara, você vai botar mais estresse num conjunto, você vai dizer, olha, certas merdas podem acontecer, que são imprevistas ou imprevisíveis, porque nós estamos alterando padrões originais e você está ciente do risco que isso pode ocasionar um dano mecânico no seu carro e que, olha, é o risco, é o ônus. Se quer fazer, faz, não quer fazer, só que qual que é o problema que eu vou te falar? Principal, que a gente luta com isso muito no nosso dia a dia e olha que é uma bem mais soft porn do que isso que aconteceu, que você está me contando. As pessoas não leem. As pessoas não acnolam o que elas estão falando, tipo assim, é que nem, tipo, quando eu vou oferecer o meu serviço para o cliente, certo? É uma contratação por adesão. Claro. Ó, está aqui os termos, estão aqui, ó, aqui descreve quais os serviços, você vai me falar qual o serviço que você quer, você deu de acordo com o que nós estamos trabalhando, certo? Isso é uma formação de vínculo contratual. Eu mando uma apresentação de 10 páginas bonitinhas explicando cada um dos serviços. Com letras garrafais sobre quais são os riscos, está comprando um carro usado, os termos de garantia são aqueles aplicáveis pelo vendedor do veículo, certo? E ainda por cima, agora tem uma segunda prática que é o seguinte, eu mando um resumo dos serviços. Ixi, a galera não lê. É que nem assim, tem até um trocadilho que fala assim, que vocês poderiam colocar a cura do câncer dentro dos termos e condições da política de privacidade, que ninguém ia descobrir porque ninguém lê. Só que esse é um problema. Por exemplo, até outro dia eu fiquei surpreso que um, assim, o que acontece? E muito cliente não quer o carro preparado, porque ele quer preparar o carro, entendeu? Então, o que acontece? Pô, direto, outro dia um cliente, puta, a gente vendeu um 718 Cayman, 2020, zeradinho e tal. E o cliente queria mexer no carro, na época e tal. E aí, por uma reação de proximidade, a gente mandou o carro pro Draquinho. Pô, foi feito, tesão pra caralho, foi um espeto, uma delícia. É o turbinho já, né? É, 2.0 e tal. Pô, quando eu cheguei, até foi bem risada, porque, pô, foi uma pasta da armada, tá bonitinho. Eu falei, tinha uns termos lá de responsabilidade. Então, ele tá colocando isso. Eu falei, olha, foi bem... A gente tem bastante coisa, assim, eu não tô preocupado, inclusive até respondi... Respondi e tal. Respondeu publicamente. Não, tá certo. E assim, mas falei lá pra assessora que tinha entrado em contato, falei, Oi, tudo bom? Eu acho que você não sabe quem eu sou, mas deixa eu te dizer assim, não é nem porque quem eu sou, Mas, ó, sou esse cara aqui do YouTube. Ó, a gente faz conteúdo educacional, sobre preparação, sobre performance. Isso aqui é o que a gente faz. Ó, quando você entra no nosso site, você vai fazer a compra, você tem que aceitar na hora de fazer a compra. Tem um contrato de prestação de serviço, com garantia limitada, com parará, te explicando tudo isso. Ele comprou, ele teve que aceitar. Na loja, ele tem outra coisa. É, mas você sabe o que que é isso, né? Mas, enfim, obviamente, e aí o mais louco é que o cara nem entrou em contato com a gente. Ele foi direto lá, assim. Você sabe o que é isso? Mas, às vezes, eu acho que é mais nisso que você falou, sabe? É a hora que ele vê que, tipo, nossa, me fudiu. O gato subiu no telhado. O gato subiu no telhado. E aí o cara vai... Cara, mas eu, hoje, não me assusto. Primeiro, pela mostragem, que é mínima. Isso, calma, pessoal, ó. São dois que me deram problemas e quiseram evoluir pra um troço maior. Evidentemente que, puta, dá pepino em câmbio, dá não sei o que. Outras coisas ali que são quebras que não estão necessariamente, intimamente ligadas ali com a preparação. Mas acontece. Mas acontece. Enfim. Mas é... Hoje eu já não perco mais noite de sono por causa disso. Mas no começo, meu Deus do céu. Claro, mas posso falar... Eu vivo, cara. Eu vivo um negócio de, tipo, eu tenho que ser detalhista. Às vezes eu quero matar a minha equipe porque comeram bola de ver um detalhe de algum carro num pré-compra. Acontece, caralho. É, tipo, quando você tem volume, quando você tá atendendo. Se eu pudesse, eu, detalhadamente, eu ir lá e ser o chato pentele olhar os 40 carros, às vezes 50 carros que eu vejo por mês pra cliente, pô, ia ser um prazer. Não, pega, eu tenho cuidado, o carinho de repassar com eles tudo que foi visto. Mas, cara, eu sou uma pessoa humana. Mas o complicado, cara, é que, infelizmente, todas as vezes que a gente tem um negócio e que a gente resolve se expor, tem muita gente que é safada, que quer usar a nossa exposição como tática de guerrilha. Sim. Porque o que acontece, né? Tem horas que você, meu, não vai ter jeito. Tem horas que não vai bater o santo, vai ter uma situação com o cliente e tal, que você tá correto, você não tá fazendo nada de errado, mas tem um limite ético de até onde você consegue ir pra... Puta, quer saber, meu, vou resolver essa situação porque, meu, puta, vai me dar mais trabalho pra bater nessa situação. Então, tipo, o cara tá errado. Sim. O cara tá te encher do saco. Você paga pra não se aborrecer. Exatamente, entendeu? Só que o que eu percebi, a gente tem que tomar muito cuidado, todos nós que temos uma exposição, porque os caras usam muito essa arma do tipo assim, ah, mas você é público, eu vou lá, vou falar mal de você publicamente. Entendeu? Então, tipo, hoje, graças a Deus, velho, eu boto minha cabeça no travesseiro com uma tranquilidade enorme, porque eu sei que eu dedico o coração pra fazer tudo que eu faço. O coração é técnico e dá, eu faço. Mas tem gente que não vai bater o santo. Por exemplo, aquele cara que me contrata pra fazer uma consultoria, o cara fica uma hora comigo, eu gravo, tipo assim, minha consultoria é o seguinte, eu pego uma hora de videoconferência com um cliente do Brasil inteiro. Você me diz quanto você quer gastar e o que você precisa. O que você tem em mente? É isso que é o cartazer. Começa ali, é o coração, é a consultoria. Tanto que eu falo, eu não vendo carro, eu sou comprador de carro. E, cara, beleza, eu não saio da consultoria com uma obrigação de comprar um carro pra você. E nem você de comprar um carro. Tanto que tem gente que é engraçada que às vezes o cara contrata porque o cara quer ficar uma hora falando comigo de carro e tá tudo certo. E depois não progride pra uma compra e, cara, tá tudo bem. Mas tem gente que é foda. Porque assim, o cara ficou, você ficou lá uma hora com o cara. Explicou. Às vezes o cara chega, ó, quero comprar uma 125i gastando 110 mil reais. Falando, não, não dá. Olha, você quer comprar? Com esse dinheiro eu compraria isso, isso, isso. Por que que não dá pra isso? Qual que é o cenário de mercado? Então eu vou explicar pro cara tecnicamente, vou explicar comercialmente, vou explicar quais são as alternativas, eu vou dar uma hora do meu tempo pro cara lá. Minha maior preocupação, talvez, que eu entro numa conferência com um cliente é, cara, eu vou agregar valor pra esse cara até as tampas. Tem hora que eu falo assim, pô, eu acho que esse cara tá boiando com tudo que eu tô falando. Porque aí, dali ele sai, eu direciono até uma equipe embaixo de mim, que são quatro consultores que trabalham comigo, que eles não vão ver carro da cabeça deles. Eu escolho o carro, eu faço screening no carro. E aí o cliente tem o trabalho de dar uma ordem de preferência e a gente vai por ordem de preferência, né? E às vezes trunca quando chega nesse processo, certo? Agora, tem cliente que começa, tipo, o cara começa, e assim, eu brinco que muitos são uma flor comigo e são leões com meus consultores. Então, tipo assim, às vezes o cara tá vendo um carro 2022 que, puta, tesão, o carro tá novinho, tem uma quilometragem em baixo, mas tem raladinha em roda. E o cara começa a querer fazer um julgamento macro do carro, eu falo, cara, calma, velho, a roda tá ralada? Não é um problema, a gente consegue provisionar, quando iniciar eu vou tentar refletir no negociar pra tirar isso do preço pra reformar a roda. Não, mas se o cara ralava a roda assim, blá, 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 blá. Então, e aí o que acontece? Às vezes trunca, né? Não consigo atender o cara. A gente atendeu um cliente até umas duas, três semanas atrás aí, que eu falei pro cara, falei, irmão, vamos fazer o seguinte, o cara nem pediu dessa vez, eu falei, cara, não vou conseguir te atender, porque ele foi atendido por um consultor, reclamou que achou que o consultor não dava nada devido a atenção, eu dei uma puta de uma bronca no meu consultor, falei, meu, você tá moleque, você acha que só porque você negocia carro caro aqui que você não quer negociar um carro de 120 pau pro cara, você tá moleque. Falei, passei pro outro. O outro começou a atender, mesma coisa. Então, tipo assim, o cara tava com uma expectativa do serviço, não dá pra eu ver 12 áudio a 3 pra você. Sim. Então eu peguei, cordialmente, foi pro cara e falei, irmão, seguinte, me diz como é que eu te faço feliz, como é que eu consigo te atender. Porque eu troquei o consultor, tô aqui em cima, tô vendo as mensagens, tô vendo que eu consigo atender você, eu acho que eu não vou conseguir atender a tua expectativa. gente, vamos fazer o seguinte, cara, me avisa quando, o que você quer fazer? Eu falei, ó, vamos fazer o seguinte, você não compra o carro, eu vou devolver a tua consultoria. É errado, porque, vamos lá. Sim, você já trabalhou. Uma hora, eu aloquei recurso de dois funcionários, dois consultores meus pra atender o cara, mas nesse caso, por quê? Porque eu falei, puta, será que o cara vai virar uma casca de ferida? Sim. Agora, já teve caso, tipo, de um cara que veio falar comigo semana retrasada, pô, irmão, o cara só ia fazer merda, desculpa a sinceridade, carioca, folgado pra caralho, desculpa, tô falando mesmo, se duvidar, ainda fala o nome desse pau no cu, desculpa a sinceridade. Mas, cara, porra, o cara falando, reclamando que ele fazia só negócio ruim, aquele jeito puxado de carioca, tá, não sei o que, eu falei, olha, cara, o que você quer comprar, o carro que você quer, pra mim, é uma X545E, com orçamento que você tem, dá pra pegar uma 21, uma 22 blindada, entendeu, e aí tá, o cara tinha uma RAM blindada que ele precisava jogar no negócio, tio, eu opero mágica, mas eu não opero milagre, então, a gente vai fazer o quê? Você quer tocar na troca, beleza, eu preciso achar a X545E, que toma a tua RAM no negócio, se o carro que você quer, se ninguém tomar teu carro no negócio, eu preciso ver quanto que pago na tua RAM, então, tipo, eu não chego pro cara e falo, é tanto, não, eu chego com umas três, ó, tenho três e tais propostas, meu funcionário tocando com o cara, tal, não sei o que, o cara soltou um caminhão de lixo, entendeu, porra, pra fazer isso aí faço eu, porra, isso porque o cara veio me falar que ele tava cansado de ser estuprado, que ele só perdia dinheiro, tinha perdido dinheiro e que ele tinha falado com o brother dele lá, que foi um cara que ele conhecia, que era amigo em comum, que, porra, o cara ia botar no cu dele, ia pagar tanto na RAM dele, então, a leitura que eu tive assim, peraí, eu tô apresentando um negócio que é melhor do que a tomada no rabo que ele ia tomar, e o cara vem descarregar um caminhão de lixo, tipo, pra fazer isso aí de pesquisar carrinho, negociar, negocio eu, não sei o que, não sei o que lá, aí nessa hora, então, entendi, eu fiquei uma hora, uma hora com esse cara, expliquei, coloquei meu funcionário, falei, irmão, faz o seguinte, é, falou, tô profundamente insatisfeito com o serviço, irmão, num contexto de quarenta, cinquenta caras por mês, um, às vezes dá uma truncada, tá tudo bem, irmão, não é por causa disso não, irmão, não tem uma coisa, não preciso te enganar pra tomar novecentos e cinquenta reais, ter ou não de consultoria, fazer o seguinte, me dá teu pix, eu vou mandar de volta, eu falei, minha vontade era falar assim, depois só não esquece de me contar o tamanho do tombo que você levou no negócio que você vai fazer sozinho, porque os caras ainda tão naquela expectativa de que eles vão chegar no mercado agora, que eles tão em dois mil e vinte e dois, que, ah não, comprei meu carro em janeiro, em julho eu vou vender o carro pelo que eu paguei em janeiro, ou até mais caro, não vai, entendeu, uma Ramblin ainda ninguém vai pegar, foi um caso assim que eu fiquei chateado, porque o cara falou, pô, pra fazer isso aí faço eu, falei, ah é bonitão, você aí no alto do Rio de Janeiro vai fazer negociação ainda mais no Rio, ou você vai fazer remoto, porque eu tô lá, certo, eu dou o voto de Minerva, não preciso comprar uma x5 que o brother dele tá oferecendo, eu tô vendo quatro, cinco e tô pegando quatro, cinco caras pra valorizar, pra dar uma proposta na porra da Rando, o cara, e o cara, tá bom, irmão, você não enxerga valor, então foda-se, né, tipo, não dá pra agradar todos, não é foda, às vezes a gente desabafa, não dá pra agradar todos, mas o importante é que a média é sempre positiva, tanto no teu negócio quanto no nosso, senão a gente não tá fazendo o que tá fazendo, né, meu?